A calmaria da tarde desta quinta-feira na sede da Comissão do Crime Organizado só foi quebrada a partir das quatro horas. Foi nesse horário que saiu, em um carro da comissão, o vigilante Edson Rodrigues, que estava de plantão na obra do Ministério Público Federal quando Fernanda Lages foi encontrada morta. Ele foi levado para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Na saída, Edson não quis falar com a imprensa. Também esteve na comissão o advogado da empresa de segurança onde Edson é contratado, além de quatro defensores públicos ligados ao núcleo de execuções penais da Defensoria. O único visitante da tarde desta quinta-feira que concordou em conceder entrevista foi o ex-deputado estadual José Ribamar Pereira, o Cabelouro, da cidade de Barras. Ele disse que veio acompanhar os depoimentos das quatro pessoas presas até agora, no caso Fernanda Lages, por ordem da justiça. Mas também falou sobre um outro depoimento, o de uma sobrinha dele, que teria dito à polícia que teria sido apresentada por Fernanda Lages ao engenheiro Givago Castro, o mesmo que em entrevista à TV Cidade Verde disse que não conhecia Fernanda. O ex-deputado Cabelouro disse que a sobrinha pode ter se confundido. O delegado me ligou para me vir aqui sobre o depoimento das minhas sobrinhas. que lá em Barras, pelo menos, comentário nos jornais, nas redes sociais, é que o homem das minhas sobrinhas havia feito um depoimento de uma forma da primeira vez e na segunda vez, na presença dos senhores promotores, havia mudado porque eu havia pedido para elas mudar o depoimento. O que não é verdade. O depoimento da primeira, mesmo da segunda vez. E agora nós vamos direto a SICO, onde está a repórter Gorete Santos, com mais informações sobre esse caso. Boa noite, Gorete. Boa noite, Eli. Boa noite a todos. Os defensores públicos continuam aqui dentro, na sede da SICO. Os dois advogados também. E agora há pouco chegaram mais dois advogados que foram contratados pelo funcionário José Francisco Feitosa. Um deles, um dos advogados, é o Antônio Carlos Martins. Mas, bem pouco tempo, o delegado Alessandro Barreto chegou com um importante documento. Ele traz um relatório do serviço de inteligência que pode conter revelações, porque conteria o mapeamento e os diálogos a partir de telefones, já que foi pedido a quebra do sigilo de vários telefones ao longo do percurso em que Fernanda Lages teria feito antes de morrer. E isso pode trazer informações para elucidar esse caso ali.